Um empresário de 54 anos, natural da cidade de Alpinópolis, no sul de Minas, morreu após cair com um paramotor no lago de Furnas, entre os municípios de Guapé e Capitólio. Um empresário de 54 anos, natural da cidade de Alpinópolis, no sul de Minas, morreu após cair com um paramotor no lago de Furnas, entre Guapé e Capitólio, na manhã desta quarta-feira. A polícia militar informou que o empresário estava hospedado em um rancho da região com a esposa. A mulher dele disse que ele iniciou o voo às margens do lago e, pouco tempo depois, o motor parou de funcionar e ele caiu. O empresário foi resgatado por pessoas que estavam próximas com a ajuda de um barco e foi socorrido pelo SAMU, mas chegou ao hospital com uma parada cardiorrespiratória. A suspeita é que a morte tenha ocorrido por afogamento. Geraldo Djalma Marques fazia voos de paramotor desde 2022. Ainda segundo a polícia, a vítima tinha autorização para pilotar esse tipo de aeronave. A polícia civil deverá investigar as causas do acidente.